Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff, hoje eu vou falar um pouco mais sobre 06 Behind Enemy Lines, beleza? Vamos lá então, mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar na divulgação e na relevância do vídeo, assista o conteúdo até o fim, porque tem bastante informação aqui para você não ficar boiando aí nas novidades, né? Assistiu até o fim, o conteúdo foi útil para você, então compartilhe, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, isso ajuda bastante, né? Compartilha naquele seu grupo de games lá para o pessoal ficar conhecendo o novo game, caso não conheçam ainda, né? E caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho, senão o YouTube não manda nada para você, beleza? Recado dado, vamos lá então. Então pessoal, recentemente eu trouxe aqui para o canal um vídeo sobre 06, que é um novo game de tiro tático em terceira pessoa e meio que se propõe a ser um sucessor espiritual do Socon, não sei se vocês lembram aquele exclusivo de Playstation aí, de uns tempos atrás, que parou de ser produzido, poderia voltar, né Sony? E aí? Só depende de vocês. Aliás, quase todo o marketing desse game se baseia nessa ideia mesmo, no nome do Socon, se apoia muito no nome do Socon. O público-alvo realmente são jogadores desse nicho aí, de games mais táticos, né? Como eu já disse, eu fiz um outro vídeo sobre esse game, inclusive recomendo a todos que vejam, caso não tenha visto ainda, vou deixar no card aqui em cima, enfim. Logo de cara eu já me interessei pela proposta do game e passei a acompanhar aí as novidades sobre ele, né? Eu já estava até me preparando para gravar esse vídeo aí, mas nos últimos dias os desenvolvedores meio que pararam de atualizar as redes. Eu acompanho sempre, né? Acompanho eles mais pelo Twitter e desde o dia 1º de março que eles não postam mais nada, sendo que normalmente eles postavam ali pelo menos uma imagem, faziam alguma coisinha, né? Pelo menos por semana respondiam as perguntas e tudo mais, mas meio que deram uma parada, né? Mas mesmo aí com essa ausência toda deles, eu acho que eu consegui coletar algumas informações aqui para esse vídeo. Só lembrando que as informações que eu estou trazendo aqui são com base nas respostas dos próprios desenvolvedores nas redes sociais do game, né? Aí tem o próprio Twitter, tem a página do Facebook, tem os posts no Reddit, tem também as perguntas que eu recebi no direct do Instagram. Aliás, se não estiver me seguindo no Instagram, corre lá, é o mesmo nome do canal, beleza? É só procurar lá que vocês encontram. E tem também o grupo do WhatsApp, né? Enfim, eu fiz um apanhado com tudo, né? As perguntas mais frequentes aí que o pessoal faz e vamos tentar responder e conversar um pouco sobre elas aqui, beleza? Acho que uma das maiores curiosidades aí sobre esse game é exatamente em relação ao lançamento dele, né? Já que ainda não foi divulgado data nem nada, mas como eu já disse no outro vídeo que eu mencionei agora há pouco, os desenvolvedores já deixaram bem claro aí que o game chega ainda para essa geração e que vai sair para a próxima geração no futuro. Então acho que isso já dá meio que uma pista aí de que o game poderá mesmo sair ainda esse ano, ok? Até porque não faria sentido lançar o game para a geração atual quando a nova geração chegar, né? Meio estranho isso. Lembrando que já divulgaram que o alfa do game vai sair em algum momento de 2020, inclusive. Qualquer um pode se cadastrar lá no site deles para poder fazer parte da seleção, né? Então, mais um argumento aí de que o game está próximo de sair sim. Eu percebi que tem muita gente preocupada com os gráficos, perguntando aí se vai ter downgrade, outros afirmando que haveria sim um downgrade e tal. Essa pergunta não foi respondida de forma direta por ninguém da equipe, mas eu acho que podemos tirar aqui algumas conclusões com base no que a gente já sabe sobre o game, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiramente o que temos até agora são imagens conceituais, beleza? Então não dá para se basear muito bem nelas. E segundo que a gente já sabe que o game vai ser um AA, ou seja, ele fica ali entre um game indie, digamos assim, e um game AAA. Alguns exemplos de games AA são o Stix, o Hellblade, o Control, o Plague Tale, o World War Z e por aí vai. Geralmente esses games, eles são games com boa qualidade gráfica, mas com limitações ali em relação aos mapas, né? Geralmente são games bem lineares também. Então, o 06, ele se encaixa perfeitamente nesse perfil, por isso eu não acredito que vai ter algum downgrade. Eu confesso que essa era a minha maior dúvida quando eu tive meu primeiro contato com o game ali, e acabei encontrando a resposta na página deles do Facebook, né? Segundo os desenvolvedores, o game está sendo desenvolvido tem mais ou menos 3 anos aí, por uma equipe bem pequena, mas segundo eles está aumentando, ou seja, muito provavelmente o game deve ter chamado a atenção de alguém aí com alguma grana e que decidiu investir mais no desenvolvimento, penso eu. E realmente o game parece ser bem promissor, né? Agora um ponto que eu considero bem negativo em relação ao desenvolvimento é que mesmo com todo esse tempo de produção, os caras ainda não conseguiram montar nenhum trailer de gameplay para mostrar para a comunidade, cara. Eles até já divulgaram que estão trabalhando pesado aí num trailer desse, mas convenhamos que deveria ter ao menos um trailer pronto, né? Pô, 3 anos de produção, mesmo com equipe reduzida e tal, é tempo suficiente para montar ao menos um bom material de divulgação, até mesmo para conseguir investimento externo e tal, né? Quem já trabalhou com qualquer tipo de projeto sabe o quanto divulgação é importante. Ficar só postando imagem em Twitter não dá, né? Antes que eu esqueça de mencionar, os desenvolvedores eles liberaram aí antes desse sumiço todo deles, eles liberaram duas imagens conceituais, numa tem essa garota aqui com fuzil de precisão, bem interessante, aparentemente vamos ter classes femininas também no game, e outra com esse soldado aqui em cover, observando ali aparentemente a movimentação inimiga. Não é muita coisa, eu sei, mas tô aqui ligado para trazer mais informações sobre o game, né? Conforme forem sendo liberadas aí. A gente sabe que 2020 tá sendo um ano bem complicado por causa desse coronavírus aí, então muita coisa pode ser adiada, mas vamos ficar aqui na torcida para que o game chegue aí o mais cedo possível para a gente, né? A gente só quer jogar. Então é isso, pessoal, agora é com vocês. E aí? O que vocês estão achando desse novo game? Deixem nos comentários aí, beleza? A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo, e caso você não tenha visto, recomendo que veja porque ficou muito boa, beleza? Se quiser ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, principalmente nesse tempo de crise, né? E vai ganhar vários benefícios por isso aqui no canal também. Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou, e até a próxima. E aí 1, 2, 1, 2, 3, 4. E aí 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 Obrigado.